E eu que fui contratada pra pintar uma tela gigante no meio de um campo de girassóis. No meio de um campo de girassóis, Brasil, dá pra acreditar? Me diz aí se esse não é um job dos sonhos. Eu sempre quis conhecer um campo de girassóis e agora chegou a minha vez. Tudo começou com a escolha da tela, e sério, ela era maior que eu. Cliente que me contratou pra pintar essa tela cultiva girassóis. Ele me deixou livre pra criar, só disse que queria algo muito colorido e que combinasse com a plantação. E aí eu pensei, por que não pintar essa tela direto do campo de girassóis? E foi isso que eu fiz, peguei os materiais, peguei a tela e fui pra plantação. Mas aconteceram alguns perrengues. Se eu cair no barranco, você vai ver só, Carol. Olha quanta abelha! Mas foi exatamente nessa hora que eu tive a ideia principal pra minha tela.